Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Luana E sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje eu trago pra vocês recebidos da loja New Chic Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações E se vocês querem conferir, é só... Então pessoal, no vídeo de hoje eu já trago pra vocês Mostrando os recebidos da loja New Chic Que é parceira aqui do canal, vai fazer quase um ano Sou muito grata e são super carinhosos, super atenciosos Quero mandar um beijo aqui pra Helena, que é a funcionária de lá da loja Que manda essas coisas pra mim, né, que eu gosto, né, os mimos Gente, antes de começar a falar sobre as coisas que eu recebi aqui A loja New Chic tá fazendo uma premiação Então aqui na descrição do vídeo vai estar o link pra você ir direto Pra foto oficial da premiação, que é lá no Facebook E tipo assim, o que você tem que fazer é marcar 3 amigos E colocar a hashtag Feliz Aniversário New Chic Só isso É uma premiação de 400 dólares Que é quase mais ou menos mil reais em produtos Voltando aqui o assunto A New Chic, galera, me mandou algumas coisas aqui pra mostrar pra vocês Então eu vou, né, fazer o review aqui e tal Tudo com detalhes Antes de começar, não se esqueça de me seguir aqui no Insta E só tá de rolação Bom, amores, tá uma mão aqui, né, bem plena Que é da minha irmã Porque ela vai ficar segurando o microfone pra mim Porque senão, se eu tirar o microfone Vai ficar um barulho de vento E não vai ficar legal o áudio Então, a Lana aparece aqui, dê um oi Oi Meu Instagram tá aqui na tela É, segue ela aqui, se inscreve no canal dela Pra ela chegar lá com 18 mil Bom, a primeira coisa que a New Chic me enviou Foi essa pochete aqui Pochete Muito plena, gente Olha que gracinha Aí é assim, ó, gente Olha a qualidade disso Sério Bom, eu amei a pochete Eu dei pra minha irmã Porque ficou me pedindo um presente, né Aí eu dei essa pochete pra ela A segunda coisa foi um vestido Ó, eu vou ficar em pé Aí, ó Ó pra ir Ele é tipo uma ciganinha Ó, gente, esse foi o vestido Ó Esse laço pra você pôr na cintura E eu vou deixar pra vocês aí uma foto De uma modelo com esse vestido Que aí vocês vão ver como ele vai ficar Exatamente no meu corpite Ó, bem pleno E aqui está o vestido Eu gostei bastante Obrigada, New Chic Gostei muito Vou usar Vocês vão ver aí no meu Instagram E a última coisa Foi esse vestido de girassó Que eles mandaram Sério A qualidade do pano É muito boa Ó, ele estica e tudo mais Aí tem um bolsinho aqui Cadê? Tem um botãozinho Obrigada, New Chic Sério de coração Vocês são tops Vocês já compraram alguma coisa lá na loja Se vocês pretendem comprar E se comprar e receber Me marca lá Que eu vou repostar nos stories Tá bom? E, gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Me segue nas redes sociais Beleza? E é isso Um beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Tchau